Supinação ativo livre. O exercício de supinação ativo livre é uma técnica-chave na reabilitação do antebraço e do punho, sendo uma parte integral de programas de recuperação como o método UFZIL, especialmente para pessoas que estão se recuperando de fraturas ou lesões nessas áreas. O objetivo deste exercício é aumentar a amplitude de movimento dos músculos envolvidos na supinação, sendo o movimento de rotação do antebraço e do punho para que a palma da mão fique voltada para cima. Este movimento é essencial para muitas atividades diárias e fundamental na recuperação de lesões ou fraturas no antebraço e punho. Passo a passo, sente-se mantendo uma postura ereta. Apoie o antebraço em uma mesa com o cotovelo flexionado a 90 graus, de modo que o punho fique para fora da mesa e o polegar apontando para o teto. Palma da mão voltada para o centro do corpo. Gire lentamente o antebraço para que a palma da mão passe a apontar para cima, realizando a supinação. Faça o movimento de forma controlada, evitando movimentos bruscos ou forçar demais o punho ou o antebraço. Retorne à posição inicial com a palma da mão voltada para baixo. Repita o movimento várias vezes, de acordo com sua capacidade. Execute o exercício conforme as recomendações de tempo e número de séries indicadas no vídeo do Método Youfizil. Ajuste a intensidade e a quantidade conforme as orientações profissionais, para assegurar uma recuperação segura e evitar sobrecargas. É crucial realizar este exercício sob a orientação de um profissional de fisioterapia. As instruções de um especialista são importantes para garantir que o exercício seja feito de forma correta e segura, adaptando-o às necessidades individuais de cada pessoa. Este exercício, quando feito corretamente sob supervisão profissional, é extremamente benéfico no processo de reabilitação de lesões e fraturas no antebraço e punho, contribuindo para a melhoria da função e da força necessárias para as atividades do dia a dia. Agora é a sua vez! Pause o vídeo e comece o seu exercício. Para mais exercícios e orientações, visite o link na descrição do vídeo.